O senhor disse há pouco tempo que se trabalhasse por conta de ontem que aderiria à greve geral contra as medidas de austeridade decretadas pelo governo. Mas, no entanto, no Parlamento o senhor aprovou o orçamento que inclui essas mesmas medidas. Essas duas posições não lhe parecem contraditórias? Não, porque as pessoas atuam conforme as suas circunstâncias. Eu, neste momento, sou político, estudei o orçamento de Estado, entendi que as condições que eram exigidas para o equilíbrio do déficit de dívida portuguesa era fundamental tomar aquelas medidas, mas, por outro lado, entendo que quem é prejudicado, quem se sente prejudicado com as medidas do orçamento de Estado, se deve manifestar e chamar a atenção para que está vivo e está atento e não deixará que aquele sacrifício seja desperdiçado. Eu fui sindicalista, tenho bem noção do que é o trabalho junto de quem trabalha por conta de outrem e entendo que é importante estas chamadas de atenção para que quem tem o poder de decidir esteja atento para que, do outro lado, estão pessoas que têm condições de vida que é preciso ser respeitadas. Por isso, não há contradição. As pessoas devem atuar conforme as circunstâncias onde estão e decidirem conformidade. E apesar dos efeitos negativos que pode ter? Claro, claro. Os efeitos negativos não são, de agora, são uma consequência de toda uma série de medidas que, ao longo de muitos anos, têm levado a este Estado em que o país se encontra. Eu estou na Assembleia da República há um ano e herdei uma série de compromissos do governo, deste governo, do governo anterior e de governos que, desde há 25 anos, quando esteveu cá o FMI a segunda vez, e que vieram degradando a situação do país a ponto de se ter de tomar uma decisão de quase salvação nacional, como, felizmente, o clientelismo anda pela sociedade portuguesa com toda a tranquilidade, tal como a corrupção, até o alto negócio das parcerias público-privadas e do BPN e de outras assim.